Tô com um ruim pra cima, mano. Lá embaixo? Marca o rapel que sai daí. Mano, só não fala que eu vou pegar o L aqui porque... Eu tô zicado hoje. Aliá, correu. Ok. Cara, eu não vou fazer isso. Vou lá desperdiçado no sol. Derrubei. Derrubei lá, boneco. Derrubou? No vermelho lá? Aham. Caralho, burra. Ele sabe o que a gente tomou daqui. Ou ele vai sangrar até morrer, ou tem um... Caralho, olha a gente caiu, boneco. Quatro caixas. Pegue boneco. Boneco. Ô, olha, olha. Vou pegar uma totalmente carregada. Boa, moleque. Boa, moleque. Seja um de L, querem de L. Melhor. Ó, tomei da esquerda. Eu vou te ir. O soldado de válido está chegando. Ó, tem um cara caí na Ibran. Pega o lado. Vou pegar o bombeiro aqui. . 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 Viva! Ah, vamos ficar aqui no bombeiro, mano. Vocês querem ir pro estádio. Prefere o estádio. O que vocês acham? Dá a calma aí, chico. Dá a calma aí. Vai. Estou usando a calma. Agora esse laserzão verde. Tá de crânia de tráqueo também, Augustão? Pô. Vire o playboy. Pô, agora que eu não torchei, mano. Caralho, está tomando. Tomaram muito. Ai, derrubei! Ah, papai. Se o cara tentar subir lá pra salvar, eu vou jogar o caras de tráqueo. Aí, está indo, está indo, está indo. Marquem targets! Ficaram do lado de vocês. Builder 2-0, good copy. Cluster, strike away. Mantei! 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 O que? Não, mas o que? que toma dano nós vamos. Caminhão aí perto do meu. Carre aí perto. No meio da rua lá. Ai que roubei. Nossa. Nossa. Que bala. Coneco. Caralho que tu atira no outro enquanto atirei. Foi. Não. Então atirei e já finalizei. Aí peguei e já cliquei no outro. Já atira no outro. Caraca. Que cena difícil. Na moral. Clipei essa. Clipei essa. Depois eu te mando. Caraca. O sniper é disparado o bagulho mais errado do jogo. Caraca. Não. Não. Fica aí. Fica aí. Onde vocês estão? Vamos dar a volta neles. Relaxa. Caos está em bala. Só preciso de cobertura de vocês. Vocês estão aí na torre. Eu vou voltar aí pro bombeiro. Nossa mano. Eu vi uma que linda hein. Parece que não é bom de sniper. Tu não está de bobeiro não mano. Ah eu sou de cobertura aí mano. Comecinho eu só jogava de sniper. Acho que eu vou dar uma segurada agora. Eu estou com 10. Então. Agora já é. Pra dar o caixa de munição mano. Caixa de munição. Demora. Enemio. Fudei mole. Eu peguei a xixi. Fudei ajudar o gargal. Fudei. Derrobei. Você também não está deixando. Você está deixando nada para mim. Munição. Tem o que? Você está tentando passar lá no loot. Aqueles caras lá mano. Tem uns quatro corpos lá mano. Ali na... Ali na... Ali. Vamos todo mundo junto. É. Tá ligado que ali é alto risco. Vamos para lá e vamos pegar a casa amarela Não, 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 vamos não Na caixa, na caixa, mira na caixa Não, aqui, está tendo... Cai aqui Derrubei Deu até ali atrás, deu até ali atrás Deu até ali atrás Aí no vermelho, passou correndo Está atrás na caixa, está deitada na caixa Está deitada Do container Matei One shot, one kill Headshot É só usar demais Quer pegar a loot naquele cara que matou? Eu vou lá, me dá com o botão Ó, morou aqui ó Deu até ali Tinha posição, não se importa Enemio, marcado Caralho, esse matar coro de rap... Aí, ó É o WF É uma fucking caixa de munição, mano Oxi, o tiro não está querendo pegar lá não Não dá, não dá É blindado Não, né, não Pegou... Achou munição Enemio caixa de munição Aí tem caixa de munição, pai Ah, moleque Boa Eu só tenho duas barras de sniper ali Tem uma arma faltando naquela casa laranja lá ou só? Puta Tem cada no estádio Ali, ó Na janela Vira um pouquinho pra esquerda só, ó Tá bom Libera essa caixa de munição ali, primeiro Nossa, eu tenho dois de sniper também Aí, caiu um PQD Onde? Na caixa? Aí, na caixa 25 de munição permaneceu 2 Hs Caralho, boneco cerqueiro, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Gas está aberto Não deixou nada, pessoal Gas está aberto, mano Enemio UAV, em frente Vamos pegar a casa no laranja Vamos aqui Na mira do sniper Na mira do sniper Vamos agora, vamos agora Vamos agora, não vamos correr com gás, não Caralho, não sei Caralho, não sei Derrubeu ali em cima ali Vamos, vamos Vem ali, ó Caralho, ele fundou Vamos mandar onde? Vamos estar Bom destaque? Tá mirada assim Não, não, não dá pra... acho que os primeiros vão ter que sair por causa do gás Guedes vão andar Got gas moving in Kill this motherfucker Marcando pra cá We're good, everyone's in the safe zone Target marked Mata o boneco lá Vem comigo, vem comigo Tomei a casa Ó, tem costa aí no mercado aí, nossa costa aí ó Vamos pegar a casa e vamos ficar safe Só mata quem quer atacar vocês Ou se for aqui o certo, tá ligado? Aham Você pegou as minas? Não, pior que não O cara descendo daqui ó Relocando Tô sem colete, eu nem pegou um colete aí Não, tô sem também Nossa Ai, matei um, matei um Caralho, Gustavo, viajou Eu ia chegar a casa, ficou com cima do cara sozinho, mano Pô, matei um, mano Cadê isso, cara? 10 grenades, estão próximos agora Vou pegar o colete aqui Vamos pegar essa casa aqui ó Jogaram granada pra cá, mano Jogaram granada pra cá, mano Jogaram granada pra cá, mano Um tá quietinho aqui, um tá quietinho aqui Um tá quietinho aqui Aí, boneco Tá full de colete Tá full de colete Ué? Não, não, tem um só Full de colete Ó Ó Tem uns caras aqui ó Ali ó Ali ó Ali ó Ali ó Matou? Colete Colete Aqui Ok Vou pegar eles Vai ter que pular Lava de selfie Vai lá Não, vem lá Vai, 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 vai Vigê, vigê a escada, vigê a escada Vigê a escada O Cable está destruindo a fãs-tosses, não é? Não, não é. Estou a fãs-tosses, estragem. Estou a fãs-tosses, tirando o Kut? O Cable está destruindo. Peguei a pedra aqui na frente. Boa, nice! Ai, essa foi linda, irmão. Olha aí, cara. Oh, homem! Pô, Cris caiu para o Rio de Janeiro, sei se você sabe. É o que? Cris caiu para o Rio de Janeiro. Não, não. Vitória é clean, Leute. Se eu não tivesse morrido, seria 100% clean.